Fala pessoal, beleza? Veja mais essa dica aqui da sapateria sergipana. A cliente trouxe esse sapato para mim e me pediu para colocar essa solinha aqui. Aqui é um chutes. Aqui não é simplesmente um sapato em tamanco. Isso aqui é um chutes. Isso aqui é coisa boa, é um material todo em couro. Trocar a sola aqui é apenas um dos serviços. Nós temos aqui um sapato com couro ressecado. O revestimento do salto já está bem danificado. Olha só, bem arranhado, bem danificado. Esse forro aqui da lateral, ele já está bem gasto. Olha o outro lado como está. Olha isso aqui. Olha o outro pé. Já até meio que rasgou a lateral ali. A sola aqui já não existe mais. Mas a parte de cima está todo bom. É um material em couro, não vai se acabar tão cedo e a gente não vai deixar esse sapato ficar como está. Olha o salto aqui. Está bem danificado. Olha só. Se eu colocar aqui perto, vocês vão ver. E nós vamos fazer um serviço muito bacana aqui. O que eu vou fazer aqui nesse sapato? Nesse caso aqui. Aqui será feito a troca da sola. Vamos colocar uma sola nova aqui. Revestimento do salto. Esse salto vai ter que tirar esse revestimento aqui, esse forro. Vamos colocar um forro novo em couro. Essa parte do patão aqui da frente também vamos tirar esse revestimento. Vamos colocar um revestimento novo com a pelica de couro. Olha só. E vamos no final de tudo, vamos dar uma hidratada geral nesse sapato. Esse couro tem que ficar todo hidratado. Essa cor cinzenta aqui é o couro que está desidratado. Olha só. Olha alguns cantos aqui que está bem danificado. Isso aqui era para ter um couro bem pretinho, bem hidratado, bem macio. Mas aqui está muito ressecado. Ou seja, vamos dar uma geral nesse sapato. Vamos deixar ele lindo. E isso é feito aqui na sapateria sergipana. E eu vou gravar passo a passo esse trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pois é, pessoal, aqui está o resultado final desse serviço. Todo o serviço, vocês viram que foram gravados passo a passo. E aqui está. Um solado agora, antiderrapante, tratorado, a capa fixa nova em diamante. Todo o sapato foi revestido. Olha só, salto revestido, patão revestido. É a palmilha, fizemos a higienização. Passamos no verniz para manter a palmilha original, tá? Todo o couro hidratado e renovado. E esse é o resultado do serviço aqui da Sapateria Sertipana. Vocês viram como é que estava esse sapato. E vocês estão vendo agora como é que ele ficou. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça de deixar aí o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. O que vocês acharam desse trabalho? O que vocês têm a dizer sobre esse trabalho? Deixa aí nos comentários para que eu possa saber qual a sua opinião sobre esse trabalho. se você gostou, se você não gostou, se valeu a pena fazer essa reforma. Se você faria essa reforma aí no seu sapato também, tá bom? E valeu! Até a nossa próxima dica. Tchau!